Depois dessa luta contra o Soapela e você, infelizmente, não conseguiu mais sair vitorioso, né, cara? Você fez três lutas no UFC e perdeu as três por nocaute, né, cara? Contra o Mark Hunt, o Stefan Truve e o Roy Nelson, cara. Como é que foi essa fase final aí no UFC? Cara, foi bem dramática ali, bem triste. Foi como eu te falei, já começou já, algumas coisas aí começaram a dar errado na minha vida. Foi, se você ver aí, foi tudo depois de 2014 em diante aí. Foi onde começou praticamente aí as coisas a dar errado na minha vida, entendeu? Então foi, eu fiquei muito triste. Mas na época, pra mim, tava, não sabia o porquê. Pô, eu treinei tanto, tô tão bem fisicamente. Por que que tá acontecendo isso, entendeu? Eu não sabia o porquê. E hoje, graças a Deus, eu consegui me dar a resposta, entendeu? Mas a última foi contra o Roy Nelson. Eu tinha, inclusive, ajudado o Roy Nelson num camp, porque eu não lembro com quem ele lutou, que eu fiz um camp, que ele foi lá pra América, tal time. Eu fiz um camp, tô vindo, foi dois caras que eu cheguei a treinar e depois lutar. Que foi o Roy Nelson e o Mark Hunt, entendeu? E tinha ciência daqueles golpes que o Roy Nelson tinha. Tinha ciência aqui do gás que ele tinha também, que ele, nunca o gás dele nunca chega a zero. Sempre baixa, mas sempre fica 10% ali daquele gászinho. Ele sempre anda pra frente, ele sempre baixa a cabeça ali, vai daquele jeitinho, de um lado pro outro, de um lado pro outro, sempre tem 10%. A gente nunca viu o Roy Nelson a zero por cento, né? Mas que foi essa última luta, acho que não me lembro, foi em Brasília contra o Roy Nelson, mas, como eu te falei, foram três grandes atletas aí, três pessoas que se marcaram muito, entendeu? que me fizeram, me fizeram abrilhantar a minha carreira, porque só em a gente subir ali dentro daquilo octógrafo, só em a gente poder alcançar os nossos sonhos, que foi onde eu alcancei, onde eu cheguei, onde eu saí e pra onde eu cheguei a lutar pelo cinturão, entendeu? Então, isso pra mim já foi um feito muito grande. Lógico que, pra mim, eu tinha feitado com chave de ouro se tivesse conseguido o cinturão, né? Mas só em chegar ali, muitos da minha cidade, não só da minha cidade, mas muitos pelo Brasil, dizem, pô, eu não, só de entrar aí eu não teria coragem. Eu tenho vários amigos policiais, entendeu? Vários amigos policiais aqui que dizem, cara, você é muito corajoso. Eu digo, rapaz, corajoso é tu, cara. Que sobe numa moto, que dentro de um carro, que vai pra uma favela, que vai bandir trocar tiro. Ali eu sei que o cara não tá armado, ali eu sei que tem o meu treinador que pode jogar uma toalha, ali eu sei que tem um árvore que pode parar uma luta. Então, corajoso é tu, corajoso não sou eu, mas muita gente ali que não tem esse dom, essa praia ali, só de subir ali. Eu acho que toda pessoa que sobe ali, seja ele começando uma carreira, evento pequeno, evento grande, ele já é um grande vencedor. E assim eu me sinto hoje um grande vencedor por tudo que eu fiz aí, por esses 19 anos de carreira que eu fiz aí, eu me sinto um grande vencedor. Legal, cara, muito legal. Mas eu quero tocar ainda nessa questão dessa fase pós UFC, infelizmente você acabou acumulando várias derrotas, foram 16, principalmente várias derrotas por nocaute, que marcaram muito o público que acompanha você. Ao torno da sua carreira foram 16 vitórias por nocaute, e das suas últimas 17 lutas, você só venceu aquela contra o sua Pele, e na maior parte delas você foi nocauteado, né, cara? Por que você quis continuar lutando, mesmo sofrendo essas revezes, sendo nocauteado tantas vezes ao longo dos anos, cara? Primeiro, é difícil para todo atleta, eu resolvi parar agora aos 43 anos, mas é complicado para um atleta chegar ao fim da sua carreira. Seja ele em qualquer esporte, não é fácil. mas chega um momento que você tem que realmente, para tudo tem começo, meio e fim, entendeu? E o que acontece? Eu sempre queria, sempre quis parar assim como eu comecei, com a vitória, entendeu? Então eu sempre, acho que era por isso aí da insistência, sempre que quando a gente vai lutar, eu quero te falar, os médicos, os eventos pede exames médicos, a gente faz exames de ressonância, agora a última luta que eu fiz agora, é ressonância magnética, com contraste, exame cardíaco, então a gente vai 100% bem assinado pelo médico, cabeça e corpo, que está tudo bem com você, tanto que eu fiz a última luta agora, dia 10 de junho, uma porradaria muito boa, levei vários golpes, não senti nenhum, graças a Deus, entendeu? Levei vários golpes, acertei vários golpes, coloquei para baixo, fui para as costas, enfim, fui roubado, descaradamente, mas foi, eu acredito que de todas essas derrotas aí, três derrotas, eu fui roubado, descaradamente, eu fiquei, muito triste, por ser minha última luta, não que por ser a última, eu sou obrigado a sair vencedor, não, de jeito nenhum, se o cara merecesse a vitória, a vitória teria que ser dele, entendeu? A vitória teria que ser dele, mas eu fui roubado, assim, descaradamente, não liberaram ainda as imagens para o YouTube, eu estou doido que liberam as imagens para o YouTube, me mandaram as imagens, umas fotos, que eu não consegui ver um momento bom do meu adversário, entendeu? Eu coloquei para baixo, eu fui para as costas, e eu estive por cima com ele de quatro, ele batendo, entendeu? Ele, tu enchei, joelhei, enfim, qualquer pessoa que é profissional, não precisa nem ser profissional, que seja um amante das artes marciais, que assista aquela luta, vai dizer, realmente, porra, não tinha, isso aqui não, até quem tem raiva de mim, até quem não gosta de mim, se assistir vai dizer, cara, eu não gosto desse cara não, odeio esse cara, mas realmente, essa luta aqui, não tem com esse cara ter perdido não, velho, eu estou até feliz por ele ter perdido, mas ele não perdeu não, entendeu? E, acho que a minha insistência foi isso aí, de estar sempre, fazendo o exame, vendo que eu estou bem, e querendo terminar com o pé direito, tanto que eu fiz uma promessa, durante seis meses aí, essa promessa, inclusive, já estou cumprindo, até dia 10 de dezembro, estou cumprindo essa promessa, porque eu sei que eu saí vencedor, não me deram a vitória, mas eu sei que eu saí vencedor, entendeu? Que eu reconheço, assim como, se eu tivesse perdido, acho que, qual o maior pessoal baixar a cabeça, realmente, eu perdi. mais de três lutas, dessas três lutas aí, já teve negro de eu mandar para o hospital, na Rússia, na Rússia também é danada, para você ganhar na Rússia é complicado, só você lutar com um revólver na cintura, e dar um tiro no cara, porque, eu mandei o cara para o hospital, depois da luta, fui tomar a cerveja, entendeu? E deram a luta para ele, quando ele entrou, todo mundo aplaudindo, foi dar o delírio, o ginásio, quando terminou a luta, que levantaram o braço dele, ele carregado, tinha um cara do lado dele, carregando ele, levantaram o braço dele, o ginásio todo vaiou, ele entrou aplaudido demais, e saiu vaiado, então teve três lutas dessa aí, que foi, foi meio incrível, assim, as derrotas, mas, é derrota, é derrota, é o que eu falei para a minha mulher, eu digo, o braço que levantou, não foi o meu, entendeu? Eu não teria que estar pagando essa promessa não, porque eu perdi, o braço não foi o meu que levantou, mas, como profissional, no meu coração, se eu não cumprir isso, eu sabia, eu sei que eu saí vencedor, então eu fiz uma promessa, eu estou cumprindo aí, e, até deixei dito aí, eu digo, eu, para mim deu, foram 19 anos, tudo bom, tudo ótimo para mim, foi uma carreira brilhante a minha, eu, eu me sinto como um vencedor, entendeu? Eu estou muito feliz por tudo que eu fiz, mas, se por um acaso, esse evento, quisesse me dar a luta com esse cara, novamente, eu lutava com ele de novo, saía dessa aposentadoria, só por causa disso, mas, inclusive, já tive até contato de eventos da, da Rússia, e, da Inglaterra, para mim voltar a lutar, mas, não, não quero, a única coisa que faria eu voltar a lutar, era se fosse com ele novamente, porque o que fizeram comigo, foi uma baita de injustiça. Pô, cara, que sacanagem, vamos aguardar aí, para ver as, essa luta aí, cara, avaliar, cara, mas, realmente, na, é uma, uma infelicidade, né, cara, ser injustiçado assim, cara, verdade, é o que eu te falei, a gente, quando treina, a gente, abre mão de muita coisa, de família, a gente fica sem paciência, entendeu, alimentação, porque tem que baixar de peso, entendeu, meu corpo, não é mais como antigamente, que para baixar de peso, era com mais facilidade, enfim, acontecer isso que aconteceu, é tipo, é uma falta de respeito, com o profissional, entendeu, mas, aconteceu, eu não tenho o que está, que está chorando, me lamentando, entendeu, é aguardar, se por um acaso sair a revanche, ótimo, eu vou estar aí, se não, agradeço a Deus, por ter acontecido na minha vida profissional.